Fala galera do canal KTDark, estamos aqui para mais um vídeo e estamos aqui para literalmente fazer uma continuação. E lembrando, lembrando LP, se você falar Cronos eu posso usar também sabe o que? Ômega, porque é uma das realidades. Eu vou usar Ômega! É canônico o Ômega nas animações. Gente, cara, eu vou usar o Ômega por conta que... Se você é expert em um, eu sou experto em outro. Não, mas não é só canônico. Tem que ser alguém canonicamente nenhuma, alguma histórica falou. Cara, eu poderia ter usado Mestre Cristal, cara. Eu poderia ter usado Mestre Cristal em algum momento, mas não usei porque eu acho um personagem bosta. Mas eu posso usar ele dos filmes. E nesse caso... Cara, os filmes, o Ômega e as obras que tiveram contatos podem ser utilizadas. Mas eu estou focando mais no Zoro Clássico e pra ficar mais certo. Mas, continuando... Por que eu estou indo em formato de porco nesse negócio? Tá. Continuando a brincadeira, que tal... Já que estamos em Poseidon... Alguém quer fazer alguma conexão com Poseidon? Mas não tem mais interação com ninguém. Acabou o jogo nessa parte, só se eu falar Tete. Falar Tetes. Tete. Cara, já falamos quase todos de bronze. E quem lutou contra o esquila ela foi o Shun, que já foi dito no início da brincadeira. Então eu vou falar... Então eu vou falar a Tete. Tete. Eu sei, tem o Cris Aor e todos mais, só que... Só que tem uma conexão maior, são esses marinas. Então eu vou falar Tete, por conta que ela tem uma conexão pra sairmos dos marinas antes que acabe o... O assunto dos marinas. Não concorda, LP? Marim? China? Tá. Se você então colocou Cassius... Ceia! Ninguém colocou o Ceia até agora! Puta que pariu! O Ceia... É o mais... Seica... Então já que você falou a Seica... A Seica naquela cena teve interação junto, não só com o Ceia, mas sim... Não sei não, com a Marim. Mas ele teve interação com o Jabu que apareceu naquela cena. Então, Jabu... É, o Jabu... Geek, na verdade, o nome. Tá bom. It, beleza. It é um personagem bem bosta, mas eu posso falar uma coisa legal dele. Nath de Lobo! Nath de Lobo, gente! Nath de Lobo! Uau! Já falhou? Bun! Bun! Tatsumi! Bun! Bun! O Ban estava naquela cena com o Tatsumi Quem? Eu Gente, o Tatsumi foi um personagem foda Querendo ou não Nossa, a Ori não foi falada Ele falou Saori Aí sai o que eu vou falar de Saori? Artemis Eu fui para Prólogo do Céu agora, gente Eu estou em Prólogo do Céu Ícaro O Ícaro, então Eu vou falar um dos dois anjos que acompanhou Gente, acho que a brincadeira ficou muito longa Querem começar agora uma de Naruto Ou algo assim Não sendo Yu-Gi-Oh Tá, então Dragon Ball, né Dragon Ball Todo mundo aqui conhece Dragon Ball O quê? O quê? O quê? Tá, Dragon Ball Cacaroto Vamos começar Para já matar isso Ah, pode trocar a ordem Tá Então tá Vamos ver, gente Cacaroto Então aí vem o LP Cacaroto LP Broly Vegeta Beleza Frieza Quem? Eu sei Mas eu só Eu sei Eu só queria entender o que ele falou Fala Goten logo Oh, nossa, velho Aham Goten o quê? Não faz piada com a sua mãe Lembre-se Ótimo Porque quando você faz a piada com pessoas que você não deve fazer a piada É Não Já que nós estamos assistindo o anime Jojo Depois desse Mas aqui está Quem está falando no fundo? Bem Trata minha fome De lenhador Passear minha sede Uhum É Foi É Foi ele falou o quê mesmo? Tá Você falou o quê, Beck? Tá Deixa eu me lembrar Já que já começamos a falar Sobre coisas randômicas aí Então tá, já falamos quem mesmo Agora foi o Trunks Se ele não falou nenhum nome depois É o do passado Já foi Bem, agora que falamos O Trunks clássico, então tá Então está bem pessoal Trunks clássico agora comigo, então Goten Agora sim Majin Buu poderia ser uma ótima referência Lp 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 na verdade Ah não, Lp Lp De nada Não tem erro Buu Lp, Lp Lp Não é ela Aí pessoal, estamos em um joguinho Daqueles de animes Daqueles de perguntas Que vocês falaram um telefone sem fio Só que um telefone sem fio de conexão Já foi Coloque Eu vou te dar uma dica pra você 3.14 Não, 3.14 Ele Tá, ele acertou 3.14, cara 3.14 Nossa Cara A dica máxima que eu dou 3.14 Na matemática é o que? Acerta Não Pensar que você está bem próximo Não Eu vou já entregar Na matemática 3.14 É pi Cara Eu falei a conta matemática Pra ele saber Eu tenho certeza que ele na escola Aprendeu pi Não, Puma Não 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 Eu falei Eu chamei você Tipo, Mã Aliás Todos podemos Aliás Aliás Se um chamar o outro de uma coisa Eu posso chamar Também É mais ou menos Somos Somos Cara Eu não ligo Pra que Se tem pinto ou não Eu sei Se ela não tem É melhor Por conta que é menina mesmo É E a história Literalmente é conectada Com quase todo mundo Ou seja Vocês tem Ou seja Você tem uma Uma gama De personagens Do tipo Ah tá Bem Então tá É minha vez Ele falou Piccolo Então Eu vou falar Turles É O Apri aspas Irmão do Goku Que ele Segurou Pra você sabe o que Né Hum Napa 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 Vala aí Véi Que napa E não vale falar Programa de Anticarecas Não Não tô Tão suficiente É Napa Napa Na cara Bardock Nossa Velho Hum Hum Cooler Cooler Não Temos o Cooler Temos o Freeza Eu não lembro O nome dele Nem sei que porra é essa Você pode pelo menos Pegar Não sei que porra é essa não Você inventou agora Existiu Eu sei Ele era meio marronzinho Eu sei O que? C H Child É Shield Child 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 Shield Não Mas é Mais antigo Não sei que porra é essa não Cara Eu posso falar então outra coisa Jini Porque ele matou Porque Nessa história aí Do negócio Já que você colocou A porra Dele Tem que ser alguém Conectado Não tem nenhuma ligação Não tem nenhuma ligação Mesmo Verdade Verdade Ele é de outro universo Então Então Vec Você ficou Tipo Meio que Numa Sinuca De bico De bico De bico É Então pode falar Capitão Niu Pra escaparmos disso Tocco Tocco Sentai Tocco Sentai Eu conheço a música Tá O nome dele é Freezer Mesmo É o Vec Ele falou Capitão Niu Você agora É Hum Hum O sapo O sapo Bneu Pode falar Gohan Que ele apareceu Na cena Pode Pode falar Gohan Que ele apareceu Na cena É Tocco Sentai Tocco Sentai Quem não gosta Daquela música Tá Sapo Gini Eu vou dar uma dica Pra você O Gohan E o Kuririn Estavam na cena Você tem Dois Guerreiros E É Ou ele pode falar Gohan Ou Kuririn Porque aí Vamos poder Partir Para uma saga Mais fácil Kuririn Bios Zenô Agora liberou Para todos os universos Já falei Bios Pode Tá Zenô Zenô Era conecta Com aquele torneio Aquele torneio Aquele torneio Aqueles doze torneios Aí podemos falar As super esferas Do dragão Que conectam Todo mundo Escapamos Temos uma palavra Chave de escape Pode Eu E ele falou Zenô Ah Conectou Bem Conectou Com o Is Gente Olha esse Blood Sect O nosso Grande Traidor Bem Envolver A história Não Lord Sect É LP Explica Lord Sect Eu estou jogando A Q3D Fazendo Começando Do início Você esqueceu É Que depois volta Para o nosso lado Não por Não por Conta Que tipo Ele queria É por Conta Que ele foi Traído Ou seja Lord Sect Meus Parabéns Você é um Lindo De um Cusão Agora com quem? Comigo Né? Comigo 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 É Zenô Escolhe o universo Vect É Bios Zenô Você Vect Não Mas eu respondo Do Vect Mas eu respondo Ele falou Whis Aí eu que respondo Na sequência Bem Já que ele falou Whis Eu vou falar Bulma Por conta que a Bulma Ela fez o que? Pudim Nossa Melhor não tem Vect Só tem um personagem Conecta com o Bulma Perfeitamente Mister Eu aceitei muito Só que esse é o mais Perfeito pra conectar com ele Mh Mh Enfiar elas duas no seu muco Não é não de graça pra você Ah gente, na Santia é assim Tá, pessoal, aqui na Santia Bulma, é conecto com bu É com bu, é com bu E a bubu conectou com a chichi Como que uma jimbu conecta com a chichi, caralho? Bu, é uma jimbu E você queria que falasse Babidi Tá bom, Mr. Satã Então aquele doguinho do Mr. Satã Pan Esqueça da pan? Pan Ah, fala Pan, então Pan Cara, ele é nosso trunfo Não usa agora não A primeira que apareceu Porque o primeiro que aparece é aquele que ganha o nome Quer pegar pesado Dragão de três estrelas Dragão de três estrelas Agora você vê aqui Dragão de cinco estrelas, né? Cara Eu só ficaria me falando Dragão de três estrelas Mas eu já Mas já falamos Goku Que eu falei com a Karoto Na verdade eu falei do Goku de Dragon Ball E Dragon Ball Z Que o Que esse Na verdade Na verdade o Dragon Ball do Super Ele tipo Veio depois Na criação do anime Então É, então Não vale a informação Ah, jogar isso E jogar esse joguinho idiota Enquanto luto contra uma escorpião gigante É muito divertido Vale filme Vale obras Spin-off Vale em obras Diferenciadas Não de fã Diferenciadas 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 do tipo É Eu vou te explicar melhor Não é diferenciado Do tipo Estranho Mas tipo São aqueles filmes Que tipo Não fazem muito sentido Sabe Dica Dica É, mas se não vou É, mas O Vec Ele tipo Literalmente Estava precisando De dicas Naquele momento Toda hora Porque Piccolo Velho Eu falei 3.14 Qual a maior dica De Piccolo Falei Pi O Friza O Friza verde Só se for o Friza GT Baby Do Biro Leib Leib Pessoal Finalizamos A porra Dessa saga Mas Começamos No início Um pouquinho Ai Jojo É Só se falássemos Sei lá Titi GT Provavelmente Essa saga Pessoal Foi só um pouquinho Mais curta Que as outras Porém É que não Tínhamos muito Material Para trabalhar Mas É Finalizamos Ah Ele vem aqui Iorwiti Ah Legal Eu vi Que você falou Da Metallica Eu já vi Isso no Google Tá pessoal Tá pessoal Nossa Até eu vi Até eu viro Designer de jogo Para isso Pessoal Vejam só Esse Pessoal Vejam só Essa cena Legal Mr. Beast Agora Pessoal Temos que ir Para Battle On Ligar Uma luz Finalizamos Depende O tema Naruto Só Se ter De hoje Também Haha Beleza Pessoal Acabamos Finalmente Essa saga Do Começando Do Início Acabamos Pessoal Até o próximo Víde Turururu Tchau